Muito bem, hoje nós estamos aqui na Prefeitura de Faxinal, nós vamos conversar com o Prefeito Wilson Alvaro Cantagalo, Galo, que vai trazer informações importantes para a Faxinal. Primeiramente, bom dia, Galo. Bom dia, Serginho, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Nova Era. É uma rádio muito assistida, na verdade, e ouvida por toda a nossa população, passando informações, o Vale do Bahia, enfim, para muitas localidades. Prefeito, recentemente o senhor fez um reajuste no salário da educação, reajuste merecido, né? Com certeza, eu vejo assim que, primeiro, a gente tinha a intenção de arrumar a casa, né? Porque a nossa educação praticamente era um lixo, na verdade. Escola, teto caindo, parede caindo, o espaço físico era horrível para estar atendendo tanto as nossas crianças, os nossos alunos, quanto os profissionais da área que estavam trabalhando ali. E a gente organizou a casa e nada mais justo que está proporcionando, que nem eu proporcionei, 33,24% aos nossos professores, aos nossos educadores. E o Lago Saracura é uma obra que já é realidade, né, prefeito? Serginho, primeiro, fazer um convite, através da rádio, a população em geral que nos assiste, nos escuta. Luan Santana, no dia 12 do 3, vai estar presente aqui na inauguração. A inauguração com o deputado Sérgio Sousa, o deputado Alexandre Cury, o nosso governador Ratinho. Então, a gente vai fazer uma grande festa e inauguração uma das obras que vai atender, não só o Faxinal. Eu vejo assim, hoje eu já vejo gente do Mauá, vindo curtir ali, aquele espaço que nem pronto ainda está, na verdade. Mas, Borrazópolis, Grandes Rios, enfim. Enfim, toda a população já está convidada de estar presente nessa grande festa. Prefeito, e as obras, a parceria com o governo de Estado? O Galo tem uma parceria muito forte com o governador Ratinho e isso favorece muito, né? Com certeza. Eu vejo, além de ele ser meu governador, nosso governador, primeiro uma pessoa fantástica, um governador, um menino novo, um jovem ainda, que está fazendo um baita do governo com toda essa crise que está acontecendo e superou. E, para mim, as portas do Palácio, as portas lá em Curitiba sempre foram abertas. Eu vejo assim que isso quem tem a ganhar é a nossa população, né, Sérgio? Governo Federal, a parceria com o Sérgio Sousa também vai bem. O Sérgio Sousa é um pai para mim lá em Curitiba, entendeu? Ele tem uma liderança muito grande lá em todos os parlamentares, né, com o governo, Bolsonaro, enfim. E acaba nos mandando muito recurso profissional. Prefeito, eu agradeço essa participação. Se o senhor quiser reforçar o convite aí, o pessoal vir acompanhar o show do Luan Santana. E, se tiver mais alguma consideração, por favor, fica à vontade. Sérgio, com certeza a gente convida o pessoal para essa grande festa. E também quero falar para o funcionalismo no quadro geral da Prefeitura, onde a gente vai estar proporcionando mais de 15%, entendeu, no quadro geral da Prefeitura. Às vezes a pessoa pensa que é fácil de dar um aumento, né, Mas isso, e só na educação, vai dar um impacto mais de 3 milhões. Se você tem uma ideia, é nos recursos nossos. Mas eu fico contente porque faxinal hoje é um município que não deve nada. A gente está com as contas todas em dia, uma casa totalmente equilibrada, organizada, entendeu. A gente vê que está fácil hoje de administrar. Por quê? Porque a equipe que conduz faxinal hoje é uma equipe séria, entendeu, que vem trabalhando para que isso acontecesse. E chegou o dia que aconteceu, na verdade, da gente não dever nada para ninguém, da gente poder valorizar o nosso funcionalismo. Um funcionário bem remunerado, ele vai produzir mais para a nossa faxinal. E queria agradecer a vocês, da imprensa, do seu, do Limbal, o próprio Edton, que sempre está divulgando o que acontece aqui em faxinal e na região. Para a gente saber, às vezes, Sérgio, em Vila tem uma competição, né, um quer estar trabalhando mais do que o outro. E nessa competição quem ganha é a população.